Um casal vive no Conselho de Ilhavo há alguns meses na rua, ocupando abrigos de autocarro e incomodando a população, que já se está a revoltar pela inércia das autoridades, que nada faz para resolver esta situação. O Ribeirinhas TV sabe que a própria Câmara Municipal já tentou ajudar o casal, mas sem grande sucesso. O Ministério Público já analisou a situação, mas até ao momento, supostamente, nenhuma diligência foi feita e a população já começou de novo a apresentar queixa no posto da GNR local. Eu sentia-me inseguro porque, neste momento, praticamente o sol, eu sentia-me inseguro e levou-me a falar com a doutora Carla, não sei o apelido. Da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal e que ela me disse que já foram fechados ou caducados ou arquivados três processos contra eles. E o que eu pedi à doutora Carla, se estas estruturas eram da Câmara, que ela me confirmou, para desmontar, para ver se eles podiam ir daqui para fora, porque era um nojo e não só... Este casal, portanto, pernoita aqui todos os dias? Pernoitava, pernoitava. Olha, aqui nos estão, não sei por onde é que foram exatamente... E estão ali os colchões atrás, não é? Então os colchões foram usados por alguém com muita pena deles. Pronto, é o que eu posso dizer. De resto, o que eu sei anteriormente não posso confirmar. E não vale a pena dizer o que é que se passava anteriormente, não sei. Um casal sem abrigo, já pernoita nesta paragem de autocarro durante algum tempo, é realmente uma situação incómoda para toda a comunidade, uma vez que eles estão a ocupar uma infraestrutura que foi construída para outro efeito e as pessoas que pretendem apanhar o autocarro não conseguem. Não conseguem usar a paragem porque eles ocupavam a paragem. Neste momento já cá não está, eles já cá não estão, saíram, nós não sabemos ao certo para onde é que eles foram, mas a verdade é que isto incomodava as pessoas, no sentido de que era um perigo para a segurança pública, uma vez que nós passávamos aqui na rua e olhávamos, obviamente que olhávamos, é uma situação estranha e única aqui no Conselho de Ilhavo, eles maltratavam as pessoas verbalmente, só pelo facto das pessoas olharem, inclusivamente eu passei aqui com os meus filhos e com o cãozinho que nós temos e eles atiçaram o cão deles, portanto ao nosso animal. As crianças apanham medo, segundo eu sei, houve várias entidades do Conselho de Ilha, várias entidades oficiais que tomaram atitudes e fizeram possivelmente aquilo que estaria ao seu alcance. Inclusive, eu há cerca de duas semanas apresentei uma queixa formal na GNR, precisamente sobre estes dois pontos, a questão da segurança pública e a questão do perigo para a saúde pública, uma vez que aqui perto existe um ecoponto e uns caixotes de lixo e eles faziam as suas necessidades aqui, portanto o cheiro era nauseabundo mesmo, era quase impossível estar aqui ao pé deles. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.